Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Maria Campos do blog mariacampos.com.br Eu estou fazendo esse vídeo porque me perguntaram sobre um livro que eu mostrei ali na minha estante do Paulo Macedo, é um livro de copywriting. Então as pessoas estavam me perguntando, ah, como que é esse livro? Você gostou, não gostou? Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Um vídeo que eu estava mostrando aqui, meu cantinho, meu home office. Então eu vou falar um pouquinho do livro, vou mostrar para você o livro. Inclusive ele já tem o segundo, que é muito bom também, que eu comprei ontem, mas que ainda não chegou. O livro que eu mostrei foi esse daqui, o livro do Paulo Macedo, Copywriting. Esse livro, ele é muito bom, eu estou finalizando, eu não terminei de ler ele todinho, mas é o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano, Copywriting. Então com esse livro, o Paulo Macedo, que já trabalha na área de marketing há muito tempo, é especialista em Copywriting, ele vai te ajudar a aumentar o seu poder de comunicação e desenvolver discursos altamente persuasivos e vendedores. Óbvio que eu não vou saber o sumário de cabo a rabo, mas eu vou dar uma lida aqui para você, do sumário, para que você veja o que tem dentro do livro, que vai te ajudar a escrever de forma mais persuasiva e fazer muitas vendas em seus negócios, independente se você é afiliado ou algum negócio próprio que você tenha mesmo. O capítulo 1, 2, vai falar sobre fundamentos, antecedentes, etc. Vai falar sobre a persona, o modelo AIDA, elementos como headline, você precisa de uma boa headline para chamar a atenção, né? Sobre os textos que você vai escrever, como escrever bem, carta de vendas, chamada para ação. A parte 4 aqui do livro vai falar sobre as raízes mesmo, né? Sobre persuasão, gatilhos mentais, técnicas simples e eficazes de copywriting, storytelling, a jornada do herói e contextos, assim, e-mail, como escrever e-mail, anúncios, redes sociais. Eu peguei uma página aqui qualquer, a página 68, na parte 4, vai falar sobre criação do cenário em geral, né? Para você poder escrever de forma persuasiva. Quem? Descreva exatamente para quem é o seu produto ou serviço. Por quê? Explique por que seus prospectos devem se interessar no seu produto ou serviço. O quê? Explique sobre o que é seu produto ou serviço que deve ser de interesse dos seus prospectos. Quatro, como? Explique como seus prospectos devem usar seu produto ou serviço para ter sucesso. Cinco, agora. Dê a eles todas as ferramentas que precisam para ter sucesso agora. Seis, objeções. Liste o máximo de razões que alguém poderia levantar para não comprar o seu produto. Tente elaborar pelo menos 20 delas e responda a cada uma. Isso pode ser incorporado na sua comunicação para eliminar as objeções antes mesmo que se torne um obstáculo. Ainda na página 68, é só para você ter uma ideia do conteúdo fabuloso desse livro, tá? Sobre influência, autoridade, prova social, depoimentos, reciprocidade, comprometimento, escassez. Então ele vai especificar e vai explicar um por um como que você vai utilizar todos esses elementos para fazer uma escrita persuasiva, convencer as pessoas e vender mais. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para que você compre o livro, se você tiver interesse de receber o livro físico mesmo, tá? Quem compra esse livro agora recebe ainda mais quatro bônus. Eu vou ler aqui quais são os quatro bônus, tá? Porque eu não vou lembrar de todos. Você vai receber um e-book de Copyright Business, um e-book de Headline Poderosos, o terceiro e-book sobre 27 livros de persuasão e Copyright, vai ser comentado, e o quarto bônus é uma videoaula, cinco maneiras para ganhar dinheiro com Copyright. Aprovado, recomendo o livro do Paulo Macedo e vou deixar na descrição do vídeo, se você tiver interesse de comprar também. E o Paulo Macedo lançou também o segundo livro agora. Eu comprei, não recebi ainda, mas eu vou te passar aqui o nome do livro. Inclusive, eu escrevi dois artigos lá no meu blog, falando um pouquinho desses dois livros, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo esses dois artigos. Bom, o livro que ele lançou agora chama A Habilidade de Ouro Usada por Milionários para Transformar Palavras em Lucro. Você vai aprender com o livro Aumentar Sua Influência e, respectivamente, Sucesso. E o principal é Transformar Palavras em Lucro. Bom, foi um vídeo bem curtinho para falar sobre esses dois livros do Paulo Macedo. Um eu já estou terminando de ler. O segundo eu comprei ontem e vou receber. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os artigos que eu falo sobre esses dois livros e o link para você comprar, se você tiver interesse. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me dá um like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!